bom dia meus amigos do youtube tudo bem pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal speed ou informática a hoje eu vou iniciar o corte e o assentamento da peça tá aqui uma área que dá no chão 20 aproximadamente 26 metros quadrados da área quadrada eu ainda não tenho uma metragem ainda linear certo e esses pedaços de placas aqui né sobras são os recortes foram feitos nas mesmas placas e eu vou utilizá-las para poder fazer o rodapé eu tenho mais essas duas caixas aqui né tem mais uma caixa lá eu quero que sobe né foi feito os cálculos para sobrar pelo menos uma caixa né para futuras reposições é importante tá nunca comprar a quantidade exata porque você pode ter problemas na hora você adquirir né a uma caixa ou duas do mesmo lote aí você de repente tem que encomendar tá certo e isso acaba se tornando mais caro que é importante você já comprar tá eles falam entre 15 e 20 por cento a mais é certo mediu ali de 25 metros quadrados fora o rodapé joga ali uns quatro metros cinco metros a mais certo para você não ter problemas depois aqui é o seguinte pessoal esse vídeo aqui já tem um ele já marcado para fazer faz algum tempo que é o que eu sei que muitas pessoas elas têm dúvida em relação ao tamanho do rodapé tá naquele canto ali o primeiro rodapé tá só lembrando que foi colocado para vocês ter uma visão para o rodapé acompanhado tá no alinhamento da junta viu olha só para gente ter uma noção dos tamanhos deles o primeiro rodapé ali na sua esquerda ele tem 10 centímetros esse outro aqui do cantinho tem 15 e esse 12 tá eu costumo dizer que o rodapé ele tem que ser de acordo com o tamanho da placa por exemplo essa placa cerâmica aqui ela tem 61 por 61 tá hoje nós temos formatos maiores né então assim se de repente você for utilizar o rodapé do mesmo material se você fizer um rodapé por exemplo rodapé de 7 não vai ficar legal tá o de 15 geralmente as pessoas compram o rodapé já pronto de polistireno né aí nesse caso não importa o tamanho das placas porque que acontece é um rodapé diferenciado ele vai ser ele vai destacar até mais do que o próprio piso né então assim é opção ele vem com 15 tá e se não me se não me engano vem com 12 também 12 nós falou com 12 e 15 é tem 33 tamanhos e geralmente que eu faço placas acima de 50 por 50 eu até conto o rodapé e mostro cliente as pessoas ficam com dúvida por essa razão que esse vídeo hoje vai ser de fato você tirar uma conclusão aí né o que você acha em relação à a instalação do rodapé por exemplo aqui esse rodapé de 12 é um tamanho bacana tá tá bom o de 10 também ficaria ótimo tá aqui você pode optar para esse tipo de de placa o de 10 o de 10 ali ó e o de 12 tá então o rodapé de 12 né ele com 12 fica legal porque que acontece uma área molhada por exemplo uma área onde é o quintal por exemplo né por exemplo eu tenho ali um banheiro que eu não vou revestir as paredes vou aplicar em um cimento queimado é eu vou preparar as paredes botar uma tinta epóxi na bandeirinha é elas que são molhadas por exemplo cozinha não sei se não vai lavar todos os dias não que tal né chove né tem que lavar e banheiros que muitas vezes hoje as pessoas arquitetos não estão assim revestindo a maioria deles tá então aplicando o cimento queimado enfim então rodapé de 12 ficaria ótimo essa questão tá só que eu vou trabalhar com o de 10 aqui tá porque um padrão tá certo outra coisa importante também nesse caso se a sua placa for acima de 60 por 60 vamos considerar essa placa tem 61 se você cortar com 10 vai dar 10 rodapés aliás vai dar 6 rodapés com 10 centímetros aí vai sobrar um centímetro se você conseguir tirar na máquina senão você vai utilizar uma serra mármore né ou retirar aquele filete quanto que esse de um centímetro boas vezes você consegue tirar na máquina na sua serra riscadeira o de 12 no caso você vai contar com 12 se for placa 60 por 60 vamos botar ali vai dar vamos botar aqui 24 48 vai dar acho que 5 placas não dá isso não dá né tão importante você verificar isso rodapé de 10 ele ficaria bacana tá para instalação de pisos cerâmicos ou porcelanatos acima né de 50 por 50 tá certo placas 90 por 90 tá você pode optar pelo de 10 também fica bacana aí né fica ao seu critério aí então são esses quatro modelos de rodapés né eu estou apresentando agora que eu digo que é universal na construção civil desde quando me entendo né como consultor profissional lá no passado a gente utilizava muito de 7 que as placas eram pequenas né então utilizava muito de 7 certo mas o de 7 para você instalar aqui não ficaria legal ficaria muito baixo né o rodapé tem que destacar né então o de 10 ficaria na minha opinião né que vai ser feito aqui ficaria top vai ficar top tá bom depois vocês vão acompanhar aqui os trabalhos finalizados na íntegra beleza então é isso aí para mais informações se inscreva nesse canal ativa o sininho tá certo precisou entrar em contato com o paulo pedreiro os contatos estão na descrição do vídeo valeu rede social paulo pedreiro cruz facebook instagram paulo pedreiro cruz valeu e o canal speedwork formática sempre nativo levando informações para você que acompanha aqui nossos trabalhos diariamente valeu gente um abraço e até os nossos próximos vídeos tchau tchau